Olha só, eu vou mostrar pra vocês agora a parte interna do carburador pra que vocês entendam passo a passo cada funcionamento de cada circuito, beleza? Então aqui não tem segredo, ó, vocês percebem que estão três parafusos. Tem esse, tem esse aqui, ó, são três parafusos. Esses parafusos nem sempre vai estar tão fácil de fazer a retirada deles. Geralmente vocês vão pegar ele aí e ele tá com a cabeça dele já machucada, bem zoado que fala, né? Então vocês vão ter que fazer a substituição desses parafusinhos pra que não caia na sua mão de novo na próxima vez e você acaba passando um sufoco aí, tá bom? Então vale a pena fazer a substituição dos parafusos aí pra que venha ficar uma coisa assim mais apropriada até para o cliente, né, na moto dele. Então no caso aqui, pessoal, essa daqui, ó, essa peça que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó, é chamada de cuba. A cuba do carburador é totalmente essa parte de baixo aqui dele, ó. E aqui dentro vocês percebem que tem um caninho de bronze. Se eu pegar e colocar aqui, injetar aqui uma questão de um spray, vocês percebem que ele tá saindo ali, ó. Ou seja, esse caninho aqui, ele é totalmente aberto o circuito dele. Isso daqui tem um parafusinho. Então, ou seja, todo o combustível que tá aqui dentro, ele não vai vazar por esse caninho aqui, porque tá fechado. A partir da hora que eu abro aqui, isso aqui é chamado dreno da cuba. Ou seja, quando eu abro aqui, todo o combustível que tá aqui dentro vai sair por aqui. Quando tá fechado, não sai, tá bom? Mas por que isso aqui é aberto totalmente? Se você olhar aqui, ele totalmente assim nesse ângulo, vocês percebem que ele tá tendo uma passagem ali, ó. Ele tá passando no nível superior ao nível da cuba aqui. Ou seja, quando atinge o nível máximo de combustível aqui, que ele ultrapassa isso aqui, ele vai fazer com que o combustível entre aqui e comece a gotejar aqui embaixo. Ou seja, ele tá denunciando que o nível de combustível está muito alto. Ou seja, por que que acontece isso? Porque aqui, se você observar, existe aqui essa boia. Essa boia do carburador. Então, como que funciona o sistema de boia aqui, ó? Como que eu vou saber se o nível dela tá certo? Se eu olhar aqui na base que tem aqui da cuba, na base do carburador, que é esse corpo dele aqui, você percebe que essa linha vermelha que eu fiz, tá? Não é que tem ali, mas essa linha vermelha, ela vai ter que ficar exatamente na horizontal com a carcaça do carburador. Se ele tiver assim desproporcional, tá errado. E se ele tiver assim, também tá errado. Ele tem que ficar exatamente no nível horizontal. Essa é a regulagem exatamente como que tem que ficar isso aqui, pra que o nível de combustível não ultrapassa o ponto de abertura do caninho, tá bom? Ele, se você levar exatamente nessa linha que eu tô falando pra vocês aqui, na horizontal da carcaça, ele vai chegar até o nível proporcional da base aqui, e não vai ultrapassar. Não ultrapassando, não vai pingar. E se ele pinga quando você tá parado, isso quer dizer que ele também pinga quando você tá andando. Então, o consumo de combustível dessa moto, a média que ela vai tá fazendo, vai ser superior ao que você espera, beleza? Então, nesse caso aí, o que eu devo fazer? Eu devo pegar, tirar essa boia aqui. É muito simples. Pra mim tirar ela, basta eu pegar aqui uma ponta aguda aqui, ó, e fazer a retirada do pino, ó. Eu ir impulsionando ali, ó. Ele já saiu o pino. Esse pino já se deslocou. Ele deslocando, eu já consigo pegar, retirar esse aqui, ó. Ó como que é esse aqui por dentro. É uma agulhazinha, ó, agulhazinha que ele tá fixo na base, e como ele vai tá trabalhando assim, toda vez que essa boia abaixa, ela vai tá arrastando essa agulhazinha pra baixo também, ó. Então, ela é uma agulhazinha com a pontinha de borracha, e ela não pode tá danificada, tá bom? Deixa eu colocar aqui pra eu conseguir enxergar melhor, ó. Então, ela não tem que dar danificado. Como que é o danificado dela, no caso? Se você olhar ela mais próxima, que você não vai conseguir enxergar na câmera aí, ela tem exatamente umas arranhurazinhas na borracha. Se ela tiver essas arranhuras na borracha, isso quer dizer que já deformou essa borracha. Então, a gasolina, com o apoio de tensão em cima da boia ali, ela fez com que ela fizesse essa quina. Se ela faz essa quina, ela vai ficar sempre estruturada, posicionada dentro dessa sede aqui, ó. Então, isso aqui, ó, essa partezinha dourada aqui, é chamada de sede do carburador. Essa agulha é chamada de agulha da boia. Então, esse... Quando eu troco essa agulha aqui e eu troco essa sede, eles são um casal, tá bom? Macho e fêmea. Então, no caso desse aqui, eu nunca troco um só. Eu troco os dois. Isso você compra um kit que vem os dois juntos, vem anexo, vem num pacotinho. Você faz a retirada dessa sede e substitui a sede, coloca uma nova e já vem junto uma agulha, tá bom? Dificilmente você usa a velha ou coloca uma nova e utiliza. Muito difícil. O que pode acontecer é o seguinte. Você retira isso aqui e olha a agulha e você percebe que ela está totalmente nova. Ou seja, e por que ela está vazando? Você olha ali dentro, aí você percebe que dentro ali dessa sede, você percebe que ela está suja. Por que ela suja? Porque a gasolina que você adquire aí, geralmente ela tem alguns resíduos aí, entendeu? Então, essa sujeira que vem do combustível, ela vai oxidando o próprio bronze, que é a própria sede. Como que você faz essa limpeza? Você pega um contonete e utiliza assim. Eu pego esse contonete, eu insiro ele ali, e eu coloco aqui uma furadeira. Quando eu congiro da furadeira, ela vai fazer com que ela venha a estar polindo isso aqui. E para polir, o que eu devo colocar? Aquela massa de polir, número um, aquela branca, você dá uma umedecida aqui e faz esse trabalho aqui com a furadeira de você fazer a limpeza. Ela vai ficar extremamente polida e limpa, tá? Conforme é necessário. Todos os resíduos já não vão estar mais ali. Quando você colocar essa agulhazinha com a boia, ela vai fazer exatamente a vedação. Mas qual a função exatamente dessa agulha e sede? Ela faz o seguinte. Aqui vocês percebem que tem um caninho, que é exatamente o caninho que vem do tanque. Então, toda vez que eu coloco aqui uma quantidade de pressão de alguma coisa aqui, o combustível, vocês percebem, ó, que ela está saindo exatamente ali. Então, todo combustível que está vindo, aquela pressão do combustível que está descendo do tanque, alguém tem que barrar essa pressão do combustível. Aí é exatamente o que vai fazer a função da agulha, que vai vedar ali. E como que ela faz esse trabalho de vedação? Ela vai pegar exatamente isso daqui, ó. Aqui. E ela vai estar em anexo ali dentro. Deixa eu colocar ele certo aqui, ó. Ó, ele vai estar exatamente com o grampinho ali, ó. Ela tem uma basezinha que ela apoia. Aí eu vou colocar aqui de uma forma que vocês enxerguem também, ó. Ó. Ó a posição que ela ficou. E aqui deu espaço agora de colocar o pino. Eu centralizo ali e insiro aqui o pino. Agora ela ficou na base. Lembra que ela não vai trabalhar assim. Ela trabalha com o carburador de pé. Então, ó. Percebe que ela está assim. Quando vai enchendo a cuba do carburador, que ela vai enchendo o combustível aqui dentro, por que ela está passando agora? Porque a boia está num ponto que está liberando a passagem. Se eu inserir aqui novamente, vocês percebem que olha lá, ó. Ó. Está liberando com que o combustível desça. Mas no momento que vai enchendo aqui de combustível, isso aqui vai subindo. Sobe e tranca. Então, quando ela sobe, ela tranca a passagem. Então, não permitindo mais que o combustível do tanque desça. Mas isso acontece de ficar enchendo até ultrapassar o nível aqui. Quando está sujo, acede e a boia não... e a agulha não consegue fazer a vedação. Aí mesmo ela fechando, ela continua a passagem descendo, sobe o nível aqui, ultrapassa o nível da base, sai pelo ladrão, pinga. Se nesse caso, você não dá atenção de fazer a troca aqui, a substituição desses componentes, esse combustível pode ir para a caixa de combustão, que seria lá a câmara de combustão, né, que é o cabeçote e pode dar um sistema de calça hidráulica, tá bom? Então, vale muito a pena aí você fazer a substituição desses componentes assim que você ver que está fazendo o excesso de combustível e está pingando. Então, ele está te informando que você deve fazer as manutenções adequadas, tá bom? Então, nesse caso aí, pessoal, segue a dica aí, tá? Esse é o sistema de funcionamento do carburador. Nos próximos vídeos eu vou fazer exatamente qual a função desses dois itens aqui que é o gicle de baixa e o gicle de alta. Nesse momento, eu expliquei exatamente como que é feito o abastecimento do carburador, tá bom? Que é o sistema de alimentação que vem do tanque até a cuba do carburador. Tranquilo? Espero aí que foi útil para vocês o vídeo aí e se vocês puderem dar um likezinho no canal aí também ou você seguir no canal aí e deixar aqueles comentários para nós aí vai ajudar bastante e assim eu vou saber que vocês estão sempre presentes comigo aí, tá bom? Dando sequência aí nas visualizações. Beleza, pessoal? Tamo junto aí e agradeço aí a presença de vocês. a presença de vocês.